Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre esse filme chamado Aractur, que eu vi recentemente de novo, né, um filme muito antigo, de 97, mas é o filme da cobrona, é o filme da cobrona, né, então, vamos lá, né, primeiramente, né, é uma equipe de documentários, começa com um cara, primeiro começa com um cara fugindo de alguma coisa, que é até o, como é o nome do cara lá, o Machete, Machete, mais novo, fugindo e a cobrona comendo ele, não mostro o que que é no começo do filme, mas é a cobrona que tá comendo ele, beleza, daí tá, eles vão lá, aparece Jennifer Lopez, o Wilson, uma pancada de gente lá, né, atores mais, não, é que quando ele começa, mas meio que começo de carreira, né, até o John Voight tá lá, daí, é, eles são, John Voight aparece depois, obviamente, né, que é o caçador, matador, pretador lá, então, ele, eles falam assim, ó, vamos ter que achar uma tribo lá no meio do nada da Amazônia, que a gente tá indo pra lá, beleza, né, daí o grande capitão é o, o Johnny Cage, e o Johnny Cage tá lá, né, ele fala assim, é, vamos lá, vamos pra lá, vamos tá, eles montam esse barquinho, que eu não sei como é que chama aqueles barcos lá da Amazônia, e eles vão indo embora, vão indo, seguindo em direção a esse tal lugar que eles querem ir, beleza, chegando num lugar, eles acham lá o John Voight, matador, caçador, pretador, e o barco fica enganchado num negócio lá, uma sepau, sei lá, Deus, o que que é aquilo, daí, beleza, daí o, o John Voight, caçador, pretador, lá, fala assim, não, eu vou lá e tiro, daí, você não precisa se preocupar, daí o Johnny Cage fala assim, não, não, deixa que eu tiro, eu tô fodando aqui, eu tiro aqui, eu que só tiro as poças, porcaria daqui, daí vai lá e tira, mas aí acaba se fodendo, né, e entra um bicho lá e machuca a garganta dele, e ele fica fodido até o final do filme, beleza, deitar, só que esse, o caçador, o caçador, o caçador, aí, paraguaio, acho que ele é do paraguaio, se não me engano, ele tava de, de complozinho com o Mateu, que é o piloto do barco, que eu nunca vi um brasileiro chamar Mateu, né, mas tudo bem, Mateus até tudo bem, mas Mateu não, e ele fala um portunhol, um, bem estranho, beleza, daí tá, né, tava de meio de complozinho e tal deles, só que o objetivo desse caçador aí, na verdade, era levar o barco e procurar a tal da anaconda, porque ele queria caçar ela e pegar ela e capturar ela, daí beleza, eles começam a sair e tal, daí eu chego num lugar lá, o Mateu é comido pela cobra, né, e continua, daí, agora quem tava sumindo já era o, o caçador, né, que eles ficaram meio maravilhados, ó, o cara é fodão mesmo, sabe tudo, nossa parada, então eu vou, vamos seguir ele, né, aqui, a gente tá fodido, né, o capitão sumiu, e o nosso fodão tá fodido, então vamos seguir o outro fodão aqui, né, só que daí ele fala assim, ó, vão levar esse cara pro hospital, porque senão ele não vai existir, né, eles acreditam nele, mas na verdade ele não leva pro hospital porra nenhuma, ele tá levando, né, procurando a cobra, daí a cobra começa a matar, e mata o Will Wilson, e daí eles descobrem que esse caçador aí tava forjando tudo isso que eles queriam, na verdade ele tava indo atrás da cobra, né, daí eles prendem ele, tá, Jennifer Lopes, vê se tem outra mulher lá, né, e o tiozinho, um tiozinho lá de chapeuzinho, que parece que tá, tem que tomar chá na floresta, daí tá, eles prendem lá, só que daí esse cara consegue se libertar e mata a mulher, essa outra mulher, que não é Jennifer Lopes, né, e esse tiozinho aí, eles conseguem fugir, chegam lá numa cachoeira, daí eles entram na cachoeira, daí quando o tiozinho vai sair correndo pra fugir da cobra, né, que a cobra vai e persegue ele, eles entram tudo fora dentro da cachoeira, né, quando ele vai fugir da cobra, a cobra pega ele no ar e enrola, mata ele também, porque essa cobra, ela não come ninguém, né, ela só engole e gospe, engole e gospe, parece que ela tem só essa vontade, ela não quer comer ninguém, ela só quer engolir, só caçar e engolir e jogar fora, daí beleza, deitar, eles tão indo pra lá, e daí depois que morre todo mundo, fica só o Ice Cube, né, o outro que tá, o Johnny Cage tá ferido lá no barco, não pra bosta nenhuma mesmo, e a Jennifer Lopes, né, até que ele aparece uma cobra lá, uma anaconda dessas, ataca, né, o Ice Cube, quando ele ia matar ele e tal, a Jennifer Lopes pega uma arma e pum, dá uns dois, três tiros na cobra e mata ela, ela consegue salvar, né, assim que depois que ele, que o, que também pega o, eles conseguem meio que fugir do, do caçador que tinha, tinha pego eles e tentando atrair a cobra, né, e novamente, eles tão lá, daí eles são capturados, esse cara, esse caçador de novo, esse caçador derruba os dois, né, o Johnny Cage tá desacordado, não acontece nada com ele, daí ele leva eles pra um lugar lá, e faz tipo uma armadilha pra cobra, porque ele queria caçar a cobra e pegar, só que acaba dando errado, a cobra vai atrás dele pra comer o caçador, daí fica só, né, a, a Jennifer Lopes e o Ice Cube, e o Johnny Cage, daí beleza, ele tá lá, daí eles fugindo da cobra e tal, daí cheio de gasolina, elas começam a derrubar gasolina, e pum, explode a cobra, a cobra começa a pegar fogo, chega gritando, a cobra grita, não sei como ela grita, mas ela grita, daí ela se joga na água e tal, ela chora, ah, ela morreu, ela morreu, ela morreu, daí quando eles tão chegando próxima, pra entrar, já voltar o barco, pra ajudar lá no Johnny Cage de novo, a cobra pá, aparece, deu o Ice Cube, pega uma chade, pá, 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 e mata a cobra de vez, e a cobra desce, vai lá e morre, acabou, daí quando eles tão saindo desse lugar, em direção à civilização, aí o Johnny Cage já tem algo melhorzinho, eles acham a tal tribo e resolvem fazer o documentário, me filmei, eu vou tocando, foda-se, pra tudo que aconteceu, um monte de gente morreu, foda-se, vamos gravar a tribo, e foda-se, a vida segue, então esse é o filme da Anaconda, né, é um filme bem antigo, de 1997, é mais ação do que terror, no começo ele meio que tenta criar um T1 suspense, né, pra não mostrar tanto o que que tá sendo, o que que tá perseguindo eles, o tamanho, o que que era o bicho, né, mas dava pra entender que tava escrito no nome do filme Anaconda, então deve ser uma cobra, né, então, depois eles vão mostrando aos pouquinhos, é uma cobra gigantesca, né, bem diferente da cobra real, né, daquele tamanho todo, ela tem, até acho que o tamanho, digamos, em comprimento, que tem 15 metros até, mas o tamanho daquela grossura toda que a cobra ali, que ela pega e rola, depois come o cara inteiro, depois joga ali pra fora, é bem menos, né, mas é um filme legal, um filme aquele que eu considero aquele filme que tá passando e eu sempre vejo, mesmo que eu já tenha visto milhões de vezes, né, aquele filme que te segurou, eu meio acho que me segura, assim, não é um filme bom, maravilhoso, com altas histórias, surpreendente, mas é um filme, aquele Sessão da Tarde, que você pode ver de boa, sem se preocupar muito com a história, sem se preocupar entender, em ter muito detalhe da história, assim, uma coisa mais, qualquer coisa, digamos assim, é um filme pra passar tempo, vamos dizer assim, mas eu recomendo vocês a ver, é um filme de 1997, então, graficamente, você vai perceber muito a CG deles, no caso, a computação gráfica deles bem ruim, você vai ver bastante ruim a CG, mas na época era bom, né, então não esqueça de se inscrever e deixe o like e até mais.